Fala massa, vamos ao vídeo de informações do Atlético. Atlético e André Cury celebram um acordo de dívida milionária. O empresário dará desconto e receberá pagamento parcelados para afindar as ações judiciais. A busca por garantias é a etapa final. O Atlético está muito próximo de finalizar um grande problema jurídico e econômico. O lugar tem um acordo de encaminhar com o empresário André Cury, que cobra várias ações judicialmente, totalizando mais de R$ 60 milhões de dívidas do Atlético com ele. O acordo será dividido em parcelas e com descontos. Ficou combinado com André Cury que ele não entraria entre os credores da futura SAF do Atlético. A lei do clube empresa determina que 20% das receitas decorrentes da SAF sejam repassadas à associação civil para pagar uma espécie de condomínio de credores. Precisamos acertar com ele, sim. Como disse, o mais difícil foi chegar no valor e na forma de pagamento. Está faltando detalhes, disse o presidente Sérgio Coelho em entrevista recentemente ao canal Bica Galo. Bom pessoal, essa situação reflete muito o que aconteceu no futebol do Atlético. Além de se pagar um alto valor no jogador que contratava, ainda tem que ficar nas mãos de empresários ou agências do futebol. É uma situação que necessita ser repensada urgentemente. Não se pode ficar na mão desses empresários. Infelizmente, o futebol tem que ser gerido por eles. Mas pagar comissões absurdas, 60 milhões de reais que se deve a esse agente André Cury. Não se pode ficar na mão de dívidas desse tamanho. Mas comenta aí embaixo o que pensam sobre esse assunto. O Atlético busca novo clube para a Natan. O clube já emprestou quase dois times nesse ano de 2023. Entra ano, sai ano, a situação é a mesma. O departamento de futebol do Atlético trabalha para realocar jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica. São atletas da base e jogadores que não serão aproveitados. Os casos mais recentes aí é o atacante Fábio Gomes, que foi anunciado no Passos de Ferreira lá de Portugal. E o próximo é o meio atacante Natan, que se recusou a permanecer no Fluminense e não será usado pelo Eduardo Cudê para a ONU de 2023. Lembrando que até o momento o Atlético já emprestou quase dois times para a temporada 2023. Já são 18 jogadores que o Atlético emprestou para outros clubes aí. É importante frisar que no caso de jogadores contratados, foram feitos contratos de até cinco anos com esses jogadores, que não tinham nenhuma expressão aí, né? Ou é melhor repensar essa forma de contratação aí, fazer contratos mais curtos e não ficar com jogadores encostados no clube aí. Mas essa aí é uma opinião nossa. Comenta aí embaixo o que pensam sobre esse assunto. O STJD suspendeu o início do Campeonato Mineiro. A decisão atende a um pedido do Betim Futebol Clube, que alega fraudes cometidas pelo Ipatinga durante a campanha do acesso estadual do ano passado. E com isso o STJD determinou a suspensão do início do Campeonato Mineiro. Em setembro do ano passado, o Betim acionou o TJD de Minas Gerais, alegando que o Ipatinga falsificou as assinaturas de jogadores durante a disputa do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Ipatinga garantiu o acesso e o Betim ficou fora da classificação por apenas um ponto. O TJD de Minas, ainda em novembro, descontinuou o processo sob a alegação de incompetência para julgar o processo. Coube recurso por parte do Betim, porém o TJD de Minas Gerais, que estava de recesso até o dia de 22 de janeiro, não teria como prazo para julgar o recurso. Então eles acionaram o STJD, e as alternativas possíveis eram a convocação de uma sessão extraordinária do próprio TJD de Minas, ou a suspensão do Campeonato Mineiro, que foi o que aconteceu, para não prejudicar o Betim. O julgamento do recurso está marcado para o próximo dia 19. Bom, imagino que teremos uma solução antes da data marcada por isso do Campeonato Mineiro, que é dia 21, né? Porém, uma situação dessa já deveria estar resolvida há muito tempo. A morosidade é muito grande. O Campeonato Mineiro já não tem nada de atrativo, e com atraso então, com certeza prejudicaria a programação do Atlético durante o ano de 2023. Vejamos o que acontece. E finalizando aqui as nossas notícias desse vídeo, o Cade inicia a análise de venda do shopping Diamond do Atlético. De imediato, o Galo receberá 68 milhões de reais à vista. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, já foi comunicado e já está analisando documentos, conforme foi publicado semana passada no Diário Oficial da União, sobre a venda dos 24,95% das ações do Diamond Mall para a empresa Multiplan, que já detém 50,1% do shopping. A operação gira na casa de R$ 170 milhões. Após a aprovação do Cade, o Atlético vai receber R$ 68 milhões à vista e o restante R$ 102 milhões parcelados em 12 meses sucessivos. A Multiplan, por meio desse documento enviado em 9 de janeiro ao Cade, tem o objetivo de provar que o aumento na participação societária do Diamond Mall não irá impactar na concorrência entre shopping centers de Belo Horizonte. Não há um prazo definido para o Cade aprovar o chamado ato de concentração sumária, mas uma tendência que não seja tão demorada, já visto que a Multiplan já é detentora da maior parte do Diamond Mall. O Atlético agora concentra-se em negociar os demais 24,95% que ainda é detentor do shopping. Já existem duas empresas interessadas em adquirir a fatia do Diamond Mall. Com isso, o Atlético irá sanar as dívidas ociosas do clube, que somente em 2022 beiraram R$ 100 milhões. Absurdo o que o Atlético paga de juros. Com a negociação dessas dívidas e com a entrada da SAF, esperamos melhores rumos ao Atlético e que as novas gestões não afundem o clube, como aconteceu no passado, né? Saudações, atleticanas!